Se recuperando de um acidente de trabalho, em que caiu e rompeu o ligamento de um dedo da mão esquerda, Jussie Ellen não contém as lágrimas ao falar do golpe que sofreu. O valor pago ao golpista não é tão alto, mas a ação do bandido complicou ainda mais a situação financeira da família, que já estava difícil. Procurando casa para alugar em Aparecida de Goiânia, Jussie Ellen se deparou com um anúncio publicado num site de compra e venda na internet. No WhatsApp, o golpista mandou fotos da casa, informou que exigia contrato de no mínimo seis meses, falou o valor do aluguel e passou o endereço da casa. Parecia ser um bom negócio, principalmente depois que o suposto dono da casa informou que era policial militar. A casa estava com o valor em conta e era perto, aí eu mandei mensagem e logo em seguida ele já mandou as fotos, já mandou o contrato e mandou o valor. Aí eu pensei, tem como eu visitar? Ele falou, não, é porque eu estou no batalhão e eu te mando a chave Pix da minha esposa, você faz o Pix com 50% do valor da casa e eu reservo para você. Aí eu falei, moço, mas não tem, como é que fala, eu tenho medo de passar o dinheiro e ser golpe. Aí eu falei, não precisa ter medo não, eu vou te mandar a localização do batalhão onde eu estou. E mandou? Eu sou policial e mandou a localização do oitavo batalhão. Então ele se identificou como policial e mandou a localização do batalhão? Foi, aí na localização que eu olhei, estava dando lá no oitavo batalhão. Aí eu fui pesquisar no Google, eu achei. Falei, não, é policial mesmo, mandou a localização. Durante a conversa, o criminoso se identificou como Alexandre. Mostrou fotos com a farda da Rotam, grupo de elite da PM Goiana. Na conversa, o golpista disse que estava de plantão. Prometeu encaminhar o contrato e o Pix da mulher dele para que o adiantamento fosse pago para reservar o imóvel. O golpista, que se passava por policial, ainda pediu para Jussiellen ir ao batalhão da polícia para pegar as chaves da casa que estavam com ele. Caso você queira fazer a reserva, eu vou te encaminhar o contrato e a chave Pix da minha esposa, ok? Aí você paga metade do valor do aluguel, eu já tiro o anúncio e deixo reservado para você. Aí caso você queira buscar a chave comigo hoje aqui no oitavo batalhão, pode vir. Ou se quiser, a gente se encontra amanhã, 10 horas da manhã, na porta do imóvel, ok? Olha, se você quiser, eu te mando minha localização em tempo real para você ver que eu estou aqui no batalhão, ok? Como a localização do batalhão foi enviada em tempo real, Jussiellen não desconfiou e continuou negociando com o criminoso que se passava por PM. Aí quando deu seis e pouco, ele falou, ó, estou saindo para uma ocorrência aqui no batalhão, mas sete e pouco, oito horas, eu já estou aqui no batalhão de volta. Aí você já pode fazer o Pix. Aí eu consegui o dinheiro, né? Aí quando deu oito e pouco, eu falei, moço, eu já posso transferir? Que eu consegui o dinheiro. Aí ele falou, pode, eu já estou aqui no batalhão. Aí eu falei, eu posso pegar a chave com você? Ele falou, não, vamos combinar 10 horas amanhã na casa. Seria um domingo. Isso. Aí você já pega a chave comigo e já leva o contrato. Ele chegou a dizer que tinham outras pessoas interessadas em alugar o imóvel. Era uma forma de apressar a vítima a fazer o pagamento da reserva. A mulher aqui falou que vai vir cá buscar a chave já. Aí eu estou aguardando ela, ok? Pode ficar tranquila que eu vou te dar preferência, ok? Eu nem estou respondendo as outras pessoas que chamou aqui. Para passar confiança para a vítima, o criminoso criou um e-mail como chave Pix da mulher dele, que também seria a policial. Na mensagem, Juscelen ainda desconfiou e chegou a perguntar se não era golpe. O pagamento de parte do aluguel foi feito na conta de Glenda de Sena, em um banco digital. A certeza de que tinha caído em um golpe veio quando o criminoso marcou de se encontrar na casa que seria alugada. Com o endereço em mãos, Juscelen e o marido procuraram, mas não encontraram a casa que estava para ser alugada. A gente foi no endereço que ele passou, chegou lá, não tinha casa, não tinha quadra, não tinha um lote e só tinha um CEP. O CEP era da rua mesmo. Aí já começou o desespero. Nós foi andando, andando, andando na rua, não achou nada e foi na outra rua, não achou e foi nas outras ruas, não achou. A gente andou o setor todo. Existe a rua, mas não tem a quadra nem o lote. Não e nem a casa. E as fotos que ele pegou eram de uma casa, de outra casa. Se já não bastasse o prejuízo no valor de 275 reais que a Juscelen pagou para o golpista, ela enfrenta agora outros problemas. Isso porque ela está devendo o dinheiro, 275 reais que ela pegou emprestado com a prima. Ela precisa desocupar a casa que ela mora de aluguel. E para piorar ainda mais, ela sofreu um acidente no trabalho, machucou a mão, perdeu inclusive aqui o movimento de um dedo. O que aconteceu na mão? Eu caí no serviço e aparentemente era fratura. Mas aí a médica pediu o exame, eu fiz. Aí falou, não, o seu caso é... Você rompeu o seu ligamento, ele pode até cicatrizar, mas a elasticidade, o movimento do dedo, você não vai voltar mais. Ou seja, um acidente que vem numa hora difícil para você. Difícil porque se eu estivesse trabalhando, dava para manter, dava para esperar meu salário, eu receber e procurar outra casa. Mas aí como eu não estou recebendo, minha causa está na justiça, então eu tenho que esperar o dia isso para ver o que vai resolver, para ver se eu vou receber, para ver se eu não vou receber. E está difícil a situação, porque é um dinheiro que eu sei que não vai voltar. Porque foi um golpe, a pessoa não me responde mais, não me atende e eu não sei. A Jusceli registrou uma ocorrência na polícia, a ocorrência está aqui, ela registrou na internet, de forma virtual, vai ser encaminhada para o 8º Distrito Policial no setor Pedro Ludovico. E o valor que para muitas pessoas pode ser pouco, 275 reais, mas criou um transtorno danado para você, né? Foi porque era um dinheiro que eu tinha para pagar uma entrada de uma casa, de um aluguel. E agora não tem o dinheiro, foi emprestado, não tem a casa para alugar. O golpe do falso policial vem fazendo vítimas em Goiás há vários anos. Além de anúncios de aluguel de casas e apartamentos, os criminosos que utilizam fotos de policiais militares dos perfis, também aplicam o chamado golpe do emprego. Uma das vítimas é o sargento da Rotam, que teve a foto dele fardado, copiada pelos golpistas. A ousadia é tanta que para convencer as vítimas, eles chegam a marcar a entrevista de emprego no batalhão da Rotam, que fica próximo ao autódromo de Goiânia. No ano passado, mostramos como os criminosos agem. Suelen, que se mudou do Pará para a Goiânia, caiu no golpe. Ela procurava emprego de vigilante patrimonial quando encontrou um anúncio no Facebook e mandou mensagem. O golpista, que se passava por sargento da Rotam, pediu o pagamento de uma taxa e até agendou a entrevista no batalhão da PM. Esse homem, ele postou cinco vagas de vigilante no Facebook. Aí eu mandei mensagem para ele, perguntei se ainda estava tendo, se mulher se encaixava nas vagas. Aí ele pediu meu número, eu passei meu número para ele. Aí ele pediu meu currículo, aí ele, dizendo ele lá, o golpista, comecei a conversar com o golpista. Ele disse que gostou do meu currículo. No ano passado, o pagamento para conseguir a entrevista de emprego era feito numa conta aberta em uma agência bancária do Recife. Dezenas de pessoas caíram no golpe ao fazer o pagamento da suposta taxa de exame para conseguir emprego numa empresa de vigilância. O sargento da Rotam, que teve o nome e fotos utilizados pelos golpistas, registrou ocorrência na polícia civil. Até arma de fogo estaria sendo vendida como se fosse o policial militar. Como as contas utilizadas para receber o dinheiro do golpe eram de Recife, a investigação seria feita em Pernambuco. Mas até hoje, não se sabe como está a investigação. Na Polícia Civil de Goiás, não conseguimos saber por que os golpistas estão há tanto tempo usando o nome de PMs para aplicar golpes e ninguém foi preso até hoje. Os telefones utilizados pelos criminosos têm o código 62, que é de Goiás. Esse vigilante e um amigo dele também caíram no golpe do emprego. Os criminosos conseguiram entrar em um grupo de vigilantes no WhatsApp e postaram o anúncio oferecendo emprego na área de segurança. Para convencer as vítimas, o bandido utilizou no perfil do WhatsApp uma foto do sargento da Rotam ao lado do pai. Quando o vigilante conversou com o bandido, que se passava por PM, foi informado de que a entrevista de emprego seria feita no batalhão da Rotam, que fica nas proximidades do autódromo. Como oportunidade eu achei que era real, aí eu fui e realizei o pagamento via PIX para a pessoa que estava pedindo para fazer os exames admissional e psicotécnica. Esse valor que ele pediu de R$ 150,00 era para quê? Era para fazer um exame admissional e psicotécnica. Aí segundo ele, seria lá dentro do batalhão. Ele marcou até uma data e um horário comigo. Só que eu não cheguei aí no batalhão porque outro colega meu também, eu informei para ele. Aí ele marcou antes com um colega meu. O colega meu chegou aí até no batalhão, aí onde foi informado que ele tinha caído num golpe. O pagamento foi feito via PIX para uma conta em nome de Lerinaldo Santos. O amigo do vigilante também fez o pagamento, só que o depósito dele foi feito em outra conta, em nome de Marcelo Henrique Correia de Souza, aberta na caixa, numa agência que fica no bairro Santo Antônio, no Recife. Essa conta é a mesma que foi usada em vários golpes aplicados em 2021. Todo momento conversando em código, como se fosse um militar mesmo, conversando com a gente. E eu falava tão afirmativo que a gente acreditou na palavra, né? Porque a fonte que veio para mim foi um colega que a gente tem confiança, né? Aí ele também não sabia que estava falando com os golpistas, né? Conversamos com o golpista pelo WhatsApp. Ele continua utilizando a foto do sargento da Rotam ao lado do pai no perfil. Quando disse que estava interessado na vaga de vigilante, o golpista mandou uma figura, com o punho fechado, que significa um cumprimento. Quando informei a ele que era jornalista e queria ouvir a versão dele nessa reportagem, o criminoso mandou uma figura batendo continência e, na boina, a logo da Rotam. Diante da insistência da nossa equipe, o golpista se irritou e encerrou a conversa. Para quem ficou no prejuízo, restou a sensação de impotência e revolta por ter caído no golpe. As vítimas cobram mais empenho da Polícia Civil para identificar e prender os criminosos que estão se passando por policiais militares de Goiás para aplicar golpes do aluguel e do emprego. Pelo menos que investigue, que vai atrás para saber, porque do mesmo jeito que eu depositei o dinheiro, tem pessoa que pode ter depositado o valor da casa toda, pode ter depositado a mais. E assim, não é uma coisa que... porque do jeito que está a situação não é uma coisa que dá para deixar passar. A gente fica meio frustrado, né, que a gente está à procura de oportunidade de emprego, a gente é pai de família, aí a gente fica meio frustrado em questão de perder um valor, assim, não é muito, mas com pai de família é complicado, né, a gente perder esse valor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto